O depoimento do Bluetooth é que eu não tenho Bluetooth, a minha vida não é. O homem sem Bluetooth não é nada, não é nada. E hoje, hoje já são 10 para as 9 da manhã, a gente se encontra com o que você vê, que a dicção já não é mais a mesma e que é isso. Entendeu? Esperamos que nós paramos de beber, porque caipirósca é sinistra, caipirósca é sinistra. E da próxima vez vamos tentar tomar socialmente, porque a gente viu que está certo que o homem sem caipirósca não é nada, mas nós precisamos de nós, pessoal. Entendeu? Que a caipirósca é sinistra. Então, vamos tentar fazer mais alguns vídeos, entendeu? Porque é necessário também a gente estar, como se diz, registrando, né? Registrando os nossos feitos, os amigos, se encontrando, nadando na piscina, comendo churrasquinho. Mas só que isso daí não é para todo dia ficar chapando não. Eu estou falando uma coisa de sério no vídeo, porque a gente tem que ver com o nosso conceito, porque ontem foi esquisito. Ontem rolou um bafômetro que foi esquisito. Entendeu? Os homens pararam a gente, botaram a gente na delegacia e falaram assim, meu filho, ou o aparelho está quebrado, ou então você está entregue. Está entregue a mão do palhaço. Então é isso. Resumindo, é isso. É isso.